A Globo exibe o filme Aragón, na sessão da tarde, desta sexta-feira, 5, às 15 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Um jovem encontra uma estranha pedra azul, da qual nasce um dragão. Ele passa então a fazer parte de uma dinastia antiga, que foi aparentemente exterminada pelo governante do reino em que vive. Baseado no livro de Christopher Paolini.